Em mais um episódio da série Que Falta Faz, eu trago aqui a minha opinião e algumas histórias a respeito de uma figura lendária e que faz muita falta nos dias atuais, George Harrison. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio dessa série que faz uma homenagem a grandes nomes da música e das artes em geral que não estão mais conosco e que fazem muita falta, eu quero, neste vídeo aqui, falar a respeito de uma figura gigantesca da história da música, George Harrison. E logo de cara, eu tenho que dizer, cara, que em sua grande maioria os fãs dos Beatles têm algo em comum com a grande mídia, cara, que é o fato de eles devotarem as carreiras do John Lennon e do Paul McCartney uma atenção muito maior do que em relação ao George Harrison e o Ringo Starr, cara. E isso acontece também em relação às discografias, cara. Tanto a discografia do George Harrison e do Ringo são menosprezadas, cara, mesmo que ainda em níveis diferentes. Aliás, muito em breve eu vou falar a respeito disso lá no meu clube de membros VIP, fazer um vídeo a respeito de quão injustiçadas são as discografias do Ringo Starr e do George Harrison também. O George até que recebeu um pouquinho mais de atenção que o seu amigo baterista, cara, por conta de alguns álbuns dos quais eu vou falar daqui a pouquinho e pelo menos um clássico incontestável, que é esse aqui, ó, All Things Must Pass, que originalmente é um LP triplo, né, foi lançado em 1970, eu tenho essa edição aqui luxuosa, maravilhosa, cujo repertório apresenta um monte de canções dele que foram rejeitadas pelo John Lennon e pelo Paul McCartney, cara. E além disso, esse disco vendeu muito e foi, evidentemente, um tapa na cara da dupla. Emissora de mensagens pacifistas, vamos dizer assim, A música do George Harrison sempre teve, na sensibilidade do trinômio harmonia, melodia e ritmo, algo como sempre foi reconhecido como uma grife, cara. Aliás, como sempre aconteceu com o Paul McCartney, por exemplo. Por isso mesmo, o George, ele mantinha bem recompensados, vamos dizer assim, alguns dos seus álbuns que chegaram a ser, até inclusive, hits radiofônicos nos anos 70. Eu mesmo, por exemplo, eu ouvi a primeira vez que eu ouvia algo da carreira solo do George Harrison, eu tinha os 13 anos, cara, e eu ouvia Give Me Love, Give Me Peace on Earth na rádio e principalmente My Sweet Lord, duas canções que tocavam muito nas rádios daquela época. E o George sempre foi o cara mais incomodado ao se ver cercado de repórteres o tempo todo na época da bitomania. Ele nunca escondeu que ao mesmo tempo em que os Beatles iam ganhando sucesso e fama em níveis desmedidos entre o público e também despertando um interesse insano no mundo jornalístico, a personalidade dele, que era mais retraída, que era mais introvertida em relação aos outros caras, isso acabou se consolidando ainda mais, cara, a ponto de ele ser conhecido como o Beatle quieto, o Beatle silencioso. Só comprovando o quanto ele foi sempre o menos interessado dos quatro pela fama. E o despertar espiritual subsequente que ele teve, cara, reforçou ainda mais essa postura anticelebridade. Por outro lado, cara, o George também, por conta disso, ele passou anos sofrendo silenciosamente com o descaso, com que as suas sugestões de canções eram sumariamente recusadas pela dupla Lennon e McCartney. Até mesmo as suas contribuições em solos de guitarra, nas canções da banda, muitas vezes, cara, eram tratadas, tanto pelo Lennon como pelo Paul McCartney, como ideias, cara, de algum guitarrista iniciante no show business. E essa era uma outra injustiça que o tempo tratou de corrigir. Tudo mudou, cara, quando ele emplacou no repertório dos discos da banda Taxman, Within You, Without You, que inclusive ele gravou sozinho, né, sem os outros três, e principalmente Something e Here Comes the Sound. Aí tudo mudou, cara. Curiosamente, anos depois, eu tomei conhecimento, cara, que alguns discos que eu adorava e ainda adoro, do George Harrison, e que receberam muitos elogios aqui no Brasil, e eu tenho esses discos aqui até hoje, ó, aqui, ó, o Living in the Material War, que é um disco de 1973, e o Dark Horses. Tá vendo que eu tenho aqui a edição de 1974, essa aqui é a edição original nacional. Olha só que coisa incrível, que bacana, aqui, ó. É, é, pois é. Eu fiquei muito surpreso em saber que a opinião dos críticos americanos era completamente diferente. Inclusive o Dark Horse, na verdade o título dele em português significa aquele cavalo azarão, que normalmente tem nas corridas e cavalos, né. Então, realmente, eu fiquei muito surpreso. E vou dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Não é que os caras falaram mal, os discos foram massacrados, cara. Principalmente por conta da insistência do George Harrison em colocar o pacifismo espiritual dele nas canções, cara. A ponto, inclusive, dele ser acusado de tentar uma catequização Hare Krishna do seu público. E o pior, cara, é que eu também fiquei muito surpreso quando eu descobri que os primeiros álbuns do Paul McCartney tinham sofrido esse mesmo ataque, cara. Aqui, ó, os discos incríveis, ó, o McCartney, o Hum, o Wildlife, que eu também adoro, e o Red Rose Speedway, que eu gosto tanto que eu tenho a versão inglesa e a versão em CD. Esses discos também foram muito atacados, cara, porque a crítica julgava que as canções românticas do Paul McCartney eram, na verdade, umas grandes tolices, umas grandes bobagens. E isso, tanto na carreira solo dele, quanto com o Wings. Isso era um absurdo total. E esse tipo de julgamento, no caso do Paul McCartney, mudou quando ele lançou, em 73, esse disco clássico aqui, que é o Band on the Run. E a mesma coisa tinha acontecido com o Ringo Starr, cara, que tinha lançado dois discos muito legais, que é a Sentimental Journey e o Big Cup of Blues, e só obteve uma aceitação da crítica e do próprio público quando ele lançou, também, em 1973, esse disco aqui maravilhoso, cara, que é o Ringo. Ó, eu vou até mostrar isso aqui. Olha que edição incrível, né? Vem com um livreto. Aliás, cara, eu falo a respeito, aliás, vou falar a respeito da discografia do Ringo Starr e do George Harrison, o quanto elas foram menosprezadas, lá no meu clube de membros VIP, que você sabe muito bem, é um local repleto de vídeos inéditos e exclusivos. Você tem um monte de material, tem aposto que você não sabe exclusivo, tem séries novas, você pode ter descontos ainda maiores dos nossos parceiros, você pode assistir a shows gratuitos, cara, e frequentar bastidores. Basta que você clique aqui embaixo em Seja Membro e escolha o seu plano, e você vai ter acesso a esse material riquíssimo e só para os sócios. Tá legal? Ah, e lá no clube eu vou contar por que esse disco do Ringo Starr, cara, foi o último álbum a ter os quatro integrantes dos Beatles trabalhando numa mesma gravação, tá? Claro que não ao mesmo tempo. Vou contar essa história lá que você vai gostar bastante. No caso específico do John Lennon, por exemplo, ele já tinha virado esse jogo de apedrejamento crítico, vamos dizer, anos antes, quando ele lançou dois discos que são absolutamente irrefutáveis, né, que é o Plastic Ono Band, de 1970, e o Imagine, de 1971. E isso depois que ele apanhou muito pela imprensa, por conta daquelas experimentações dele ao lado da Yokohana. Mas isso aí é uma outra história que eu vou contar num outro vídeo lá no Clube de Membros Vídeo. E no caso do Harrison, para piorar, os dois primeiros discos solo que ele lançou, o Wonderwall Music, de 1968, e o Electronic Sound, de 69, que inclusive até hoje eu não consegui encontrar a edição original inglesa, esses discos, cara, tinham sido completamente ignorados por todo mundo. E o que é pior, cara, esses discos continuam sendo ignorados até os dias de hoje. Agora, vamos combinar, cara, que o George Harrison, ele nunca foi uma figura, como é que eu vou dizer, muito popular em seus tempos pós-Beatles, né? Até mesmo entre a audiência dos fãs, cara, porque todo mundo ficava esperançoso de que o quarteto voltaria a se reunir um dia. E esse tipo de pensamento, você sabe muito bem, foi criminosamente assassinado pelas balas que mataram o John Lennon. E aí, cara, com... Por um outro lado, com tanto tempo disponível, vamos dizer assim, o George Harrison, ele tratou de viver em outros universos além da música. Por isso que ele acabou mergulhando no cinema, quando ele resolveu bancar financeiramente alguns filmes, o Monty Python, que era um grupo de humor que ele adorava, ou quando ele acabou se metendo no circuito da Fórmula 1 da época, cara. Que também é uma história que eu vou contar em detalhes lá no clube de membros VIP. Na verdade, meu amigo, meu amigo, o George Harrison, ele nunca se conformou de ter passado a vida inteira dele, e consequentemente a carreira, à sombra do John Lennon e do Paul McCartney, cara. E havia muito desse tipo de ressentimento, por exemplo, cara, quando o George Harrison, ele resolveu organizar um dos eventos mais importantes de todos os tempos em termos musicais, cara, que é o concerto pra Bangladesh, cara. Inclusive, ele, nesse concerto, você sabe muito bem, ele se cercou de músicos brilhantes, e ele mesmo, cara, tava cheio de autoconfiança, cara, por quê? Por conta do sucesso, de crítica e de público, esse disco vendeu muito, cara, do All Things Bust Pass, cara, que tinha sido lançado no ano anterior. E ó, é preciso dizer, cara, muita gente não vai concordar comigo, não quero que se dane. Durante os anos seguintes, cara, o George Harrison continuou a lançar discos bem legais. Vou mostrar esses discos pra você. Ó, o Extra Texture, tá? Inclusive, ó, olha que legal, cara, a capa é vazada, olha que coisa, coisa bacana, tá? O 33 and 130, né, que a gente chamava aqui de 33 e 1 terço, que é a rotação da picape, né, do toca-discos, são discos bem legais, tem também, deixa eu mostrar aqui, outros aqui, ó, tem o, o, o George Harrison, tá ok? Que também é muito bacana, tem o Somewhere in England, tá? Que no LP tem uma capa diferente, mas eu tenho essa edição em CD que é bem legal, tem o, 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 cadê aqui? O Gonitropo, que é um disco que muita gente detesta, cara, mas eu acho bem legal, um disco muito simpático. Enfim, e claro que ele lançou o Cloud Nine. Eu já vou falar um pouquinho a respeito desse disco. Porque antes de falar desse disco, meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica espetacular pra você. É esse livro aqui, luxuosíssimo, o Get Back, lançado recentemente aqui no Brasil. É um livro sensacional, que traz toda a história e os diálogos. Exatamente isso, os diálogos dos integrantes dos Beatles enquanto eles estavam preparando o álbum Let It Be, né? Quem assistiu o documentário, evidentemente que ficou absolutamente abismado com o que assistiu e, na verdade, esse livro aqui é um complemento imprescindível. Porque, olha só, além de fotos espetaculares, olha aqui. Vou mostrar aqui algumas pra vocês. Olha essas fotos, cara. Incríveis, né? Olha aqui, ó. Ó, é uma foto mais sensacional que a outra. O livro traz... Olha aqui, das sessões de gravação. O que é interessante, o livro traz os diálogos da banda durante essas gravações, cara. É um negócio sensacional. É um documento de uma época incrível. E você pode adquirir esse livro luxuosíssimo e sensacional com um desconto maravilhoso. Basta que você clique aqui embaixo na descrição do vídeo e estabeleça a sua compra direitinho. Na hora de você finalizar a compra, você vai colocar, então, o nosso cupom. Registadeu indica. Tudo junto. E você vai ter um desconto sensacional. Esse livro é uma das coisas mais legais que eu já vi até hoje, cara. Não é só em relação a Beatles, não. Em relação a tudo. É um trabalho incrível, cara. E, como eu falei, cara, tem as fotos e os diálogos. Todos os diálogos entre os integrantes da banda durante a gravação e a confecção do Letty B. Então, assim, é um complemento espetacular àquele documentário. Ó, até mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Get back. Tá? Então, não perca essa oportunidade de adquirir essa obra-prima aqui, tá bom? E aí, como eu falei pra você, meu amigo e minha amiga, o George Harrison lançou, então, o Cloud Night. E ele, então, lançou esse disco aqui em 1987. Um álbum que ganhou elogios unânimes. Tanto da crítica quanto do público, cara. Esse disco vendeu muito, né? E, infelizmente, esse foi o último disco solo que ele conseguiu completar em vida, né? Já que ele acabou morrendo em consequência de um câncer, né? Ele morreu no final de novembro de 2001. E ele morreu aos 58 anos, sem terminar o disco seguinte que ele pretendia lançar. Que, na verdade, são as canções que foram depois completadas aqui pelo filho dele, muito talentoso, o Dani. E acabou sendo lançado em 2002, que é o Brainwasher. Que esse é praticamente um disco póstumo. E eu vou contar várias histórias a respeito desses trabalhos aqui. Vou contar a respeito do envolvimento do George Harrison no Traveling Wilburns. Enfim, vou contar um monte de histórias em futuros vídeos lá no Clube de Membros VIP. Que você sabe, é um local repleto de material inédito. e que você pode ter acesso a ele ficando sócio, clicando aqui embaixo em Seja Membro e escolhendo o seu plano, tá bom? Então, esse vídeo aqui é a minha homenagem a realmente um artista que faz muita falta nos dias de hoje. Principalmente por conta da lucidez e das mensagens pacifistas que ele sempre teve, tá ok? Não esqueça aqui nos comentários de colocar a sua opinião a respeito do George Harrison e quais são os discos da carreira solo dele que você mais gosta, tá? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal e recomendo mais uma vez que você seja sócio do nosso Clube de Membros VIP e adquira esse livro aqui absolutamente espetacular que é o Beatles Get Back. Você pode clicar aqui embaixo e usar o nosso cupom de desconto registrado e eu indico que você vai ter um desconto sensacional. Eu recomendo muito, tá bom? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos e até a próxima.